Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te glorificamos, Senhor, por esta manhã. Hoje aqui tivemos forças dadas pelo Senhor, para virmos em busca da verdade, da direção para os nossos passos, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. Vemos aqui, ó Deus, como instrui-nos a Tua Palavra, para buscar-te enquanto se pode achar, e invocar-te enquanto está perto. Vemos aqui nesta manhã, Senhor, trazidos pelo Senhor, para, ó Deus, aproveitarmos a lição deste dia, que todos nós aqui estejamos, ó Deus, capacitados para receber o que o Senhor tenha nos falado, nos ensinado, nos declarado. Porque deste dia, ó Deus, o nosso amanhã se mostrará mais sábio, ó Deus, e certamente colheremos frutos que glorifiquem o Teu Santo Nome e que nos façam, ó Deus, triunfar sobre todas as coisas e todas as adversidades. Por isso, nesta manhã, ó Pai, nos capacita a compreender, ó Deus, dá um toque do nosso Espírito para termos a humildade de nos converter. E assim, Senhor, o Teu nome seja, sobretudo, glorificado. Nós Te pedimos de graça sobre graça. É em nome de Jesus. Amém. Nesta oportunidade, nós queremos voltar a tocar em um assunto, um assunto que nós já tratamos muito dele, mas nós estamos seguindo o modelo, estamos concluindo a gravação básica dos nossos assuntos do seminário. Nós vamos, mais uma vez, tocar em um assunto que fala, a Bíblia fala tanto, a questão do vinho. Você já viu o quanto que a Bíblia fala sobre o vinho? Quem já atentou para isso? Do antigo, olha, a palavra vinho aparece tanto em simbologias como em coisas normais. Desde Gênesis até Apocalipse aparece essa palavra. O tempo todo a Bíblia toca nesse assunto. E o nosso assunto aqui não é o vinho simplesmente como simbologia, é muito mais o vinho, como uma bebida. Uma bebida alcoólica. E hoje aí, na sociedade, está se fazendo uma grande campanha, né? Se dirigir, não beba. Camarada que é pego, alcoolizado, perde a carteira de motorista, uma série de coisas. Porque chegou-se à conclusão que a grande maioria dos acidentes estão sendo causados por pessoas alcoolizadas que entram ali no seu veículo e acabam com uma série de problemas. Na internet, se você procurar acidentes causados por bebidas alcoólicas, você vai ficar um pouco impressionado. E tem que ter até um ânimo forte para se deparar com certas narrativas e certas cenas. Então, nós queremos tocar nesse assunto. De uma vez por todas. O que a Bíblia diz? O que nós queremos descobrir na Escritura são os mandamentos do Senhor. Mandamento é aquilo que nos dá a direção. Mandamento, a Bíblia diz, aquele que guardar os meus mandamentos terá terá vida por eles. Mandamento é o que nos dá vida. Jesus falou, se alguém não guarda a minha palavra, eu não juro. As minhas palavras o julgarão no dia do juízo. Então, o que são as palavras do Senhor? Mandamento. Deus só poderá cobrar da humanidade aquilo que Ele deu como um mandamento. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. É uma promessa muito pesada que vos será feita. Hoje tem muitas pessoas que estão vivendo algumas migalhas e reconhecem que diante de toda aquela glória proposta do Evangelho, eles não estão vivendo aquilo. Mas não existe culpa no mandamento. Não existe culpa no Deus do mandamento. Se existe alguma culpa, a Bíblia diz de que se queixe o homem que enche-se de si mesmo, de seus próprios pecados. Então, se eu não triunfo, se eu não venço, existe um culpado. Não é nem o diabo. Sou eu. Porque eu, com Deus, cadê o diabo no meu caminho? Nada me para. Nada me detém. Eu vou sempre caminhar, crescer, porque Deus está na minha vida. Então, se eu cair, ora, quem caiu fui eu. Não tenho nunca nenhum motivo para culpar ninguém. Ah, mas Adão caiu porque deu ouvidos à sua mulher. Mentira. Não é verdade. Ele caiu porque ele foi. Orelhudo te dá ouvidos. Eu sou a mulher. Ele era obrigado a dar ouvidos a ela. Não. Então, a queda de Adão foi culpa de quem? De Adão. Não foi de Eva. Senão, Eva estaria certa. Não. Foi a serpente. Eu sou culpada de nada. Foi a serpente. Quem trouxe a serpente? Não foi o senhor? Então, o senhor que é culpado. O senhor que criou ela. Então, a culpa ia cair lá em cima de Deus porque ele é a origem de todas as coisas. Não. Deus não é culpado de nada. Nós somos culpados. E nós, nesse ministério, eu, particularmente, já descobri que a força e a vitória está em guardar os mandamentos. E sobre esse assunto, na Bíblia, eu quero começar uma passagem de Gênesis. Se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir, eu vou dar um tempinho só para você abrir. Você vai ter que ser um pouquinho rápido para nós ganharmos tempo e concluirmos esta edição toda hoje. Lá em Gênesis 9, 21, a primeira dívida vai ficar fácil. Diz assim, um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro de sua barraca. Tá? O fato de Noé deitar-se nu dentro de sua barraca, demonstra que não era algo tão comum. Porque os seus filhos lá, um dos filhos, quando viu a questão, ele achou que não era normal. E foi comentar com os outros irmãos. Tem pessoas que dormem, principalmente no calor. Não é? Mas naquela época, quando o filho de Noé percebeu, ele achou que aquele fato de Noé estar nu não era normal. Você concorda comigo? Tanto que ele foi fazer um comentário com os outros irmãos. O pai está nu. Está nu? Não, não pode ficar nu. O que eles fizeram? Pegaram uma toalha ou um pano e foram de costas para cobrir o seu pai. Por quê? Porque não era algo normal naquela cultura, naquele posicionamento que eles estão enxergando as coisas. Então, por nu aqui, não vou nem entrar na questão da simbologia, que significa desprovido da graça de Deus. Eu acho que Noé não chegou ao ponto de ficar desprovido da graça de Deus. Mas, diz que, a Bíblia diz que Noé entrou na arca e aqueles preampos todos na arca, depois ele sai da arca e ele planta uma vinha. Ele implora o fruto da vinha e ele faz uma bebida, que hoje nós chamamos de vinho, e essa bebida, ele jogou algo dentro daquela bebida? Não, a própria produção chamada fermentação, a reação química desse suco aí gera um álcool. E essa bebida fortíssima, quando Noé toma dela, ele fica meio sem noção das coisas. É exatamente hoje a grande campanha. Se você dirigir, se você vai dirigir, está proibido, aí vem o bafômetro, muita gente não quer fazer bafômetro. Porque a lei diz que ninguém é obrigado a reunir provas contra si mesmo, aí lançaram uma emenda, tudo bem, se não quer fazer o bafômetro, vai fazer o exame de sangue no hospital. Não vou fazer exame de sangue também, porque a lei diz que ninguém é obrigado a apresentar provas contra si mesmo, então criaram mais uma emenda, porque a lei dos homens é assim, vai emendando até dar certo. Então, criaram agora uma emenda, não quer fazer, então recolhe tudo, vai preso, perde carteira, radicalizou a coisa, extremizou, por quê? Porque chegou-se a conclusão que uma pessoa alcoolizada não pode dirigir, porque a direção requer movimentos às vezes rápidos, precisos, e a pessoa alcoolizada, ela não tem noção de quanto está virando o braço para um lado ou para o outro, ela perde a noção, seu corpo entra numa certa dormência, então ela não tem mais noção de quanto ela está pisando num acelerador, num freio, numa embreagem, ela não tem mais essa reação do seu corpo, vai se perdendo com o alcoolismo. Então, eu tiro o chapéu para a lei, eu acho o seguinte, um camarada que não tem consciência de que não pode dirigir alcoolizado, simplesmente ele não pode ter o direito de dirigir, senão amanhã eu venho com o meu carro tranquilão, sobe, o cidadão ultrapassa, passa pela contramão, não vê a praca proibida e vai me matar, vai bater contra mim. Então, eu acho que todas essas pessoas que dirigem sem consciência, dirigem alcoolizado, têm que ser arrancados da rua. É uma opinião pessoal que eu tenho, mas isso não compete a mim, isso compete ao Estado. Então, Noé perdeu a noção. Ah, então, Noé perdeu a noção, ficou nu, causou um escândalo. Resultado da atitude de Noé, qual foi? Depois, quando ele volta à sobriedade, contaram para ele, olha, contaram para ele. Por que que contaram para ele? Ele nem sabia que tinha ficado nu. Entende a coisa? Ele nem sabia que tinha ficado nu. Quando contaram para ele, como é que é? Ah, é, eu, cano, me viu nu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar a maldição. Depois, no final, Noé vem, quando está abençoando seus filhos, diz, cano, por quanto me viu nu, e etc, etc, como se a culpa fosse de cano. E ele amaldiçoa Canaã, a descendência de cano, o seu neto a quem ele amaldiçoa. e o que gerou a descendência de cano e canaã? Os africanos estando nas mãos debaixo de uma maldição que ele lhe. Ah, mas a culpa foi de quem? Foi de cano que viu o Noé nu. Não, a culpa foi de Noé que se embriagou. Aí, Noé, se estivesse aqui, Noé se levantaria em nosso meio e dizia assim, mas Deus nunca proigiu beber. Ele também nunca mandou ninguém ficar embriagado. Qual foi a consequência da embriagidez de Noé? A consequência nós temos hoje uma África debaixo de maldições terribles. Por quê? Um copo de vinho, besteira. Quem que o Oriente está em guerra? Ah, porque a Ebra não pegou uma cerquinha abaixo. Quem mandou fazer a cerca abaixo? Foi fazer um filho lá com a H, com a Egípcia. Desceram aí esses árvores aí terríveis. De quem foi a culpa? A culpa foi da cerca. que era abaixo. Abraão era um coroa e falou, fazia o que? Misericórdia. Então, Noé, nosso primeiro personagem, se embriagou, fica nu, gera aquele problema todo, ele está numa posição meio terrível, depois vem, sabe que seu filho o viu, amaldiçoa o neto e hoje nós temos essa África cair de uma maneira horrível, que nada dá jeito naquilo. Se você quer saber um lugar onde tem fome, um desses lugares é na África. Será que a maldição de Noé está perpetuando até hoje? Eu creio que sim. Então, você vê que Noé poderia se defender dizendo, não existe mandamento que me proíba beber. e não existe realmente, Noé estaria certo, porém, nós já vimos Noé a consequência da sua bebida. Amém? Não existe mandamento que me proíba comer, mas às vezes quando pinta aí um estrogonofe de frango, quando pinta aí um bobó de camarão, eu acabo extrapolando, depois eu tenho que ir para o sal de fruta. Mas não é proibido comer. Não, mas se eu comer demais, esquecer o meu limite, isso vai me trazer uma consequência. É proibido beber? Não, mas então você vai beber e vai entrar no teu carro e venta noventa por hora. Então, acima do mandamento existe um fator consciência. A sabedoria do ser humano, meu irmão, não faz o que ele necessite do mandamento, não. Pois o próprio Senhor Jesus diz assim, quando vocês fizerem tudo o que vos foi mandado, ou seja, está falando de mandamento, quando vocês fizerem tudo o que vos foi mandado, considerai-os servos inúteis. Ora, por que Jesus diz isso? se vocês fizerem tudo o que eu mandar, olha, se considerem ser abdúdicos. Porque ele está achando que a nossa consciência tem que ser capaz de perceber detalhes que atinjam um nível acima do próprio mandamento. em que sentido acima do próprio mandamento? Por uma necessidade e pelo próprio fator, pelo gênesis, vamos assim dizer, da criação que está dentro de nós. Por exemplo, eu vejo uma pessoa necessitando de uma ajuda ali na esquina, uma pessoa numa situação difícil. Não, Jesus não me mandou estender a mão para ninguém, Jesus, eu preciso de um mandamento para ajudar o meu próximo. Eu não tenho a consciência de que eu gostaria de ser ajudado. Então, não é o mandamento somente que vai nortear a minha vida. Porque se eu me guiar só pelo mandamento, isto revela escravidão. Mas a Bíblia disse, se for o filho vos libertar, eu sirvo Jesus, sirvo os seus mandamentos com uma consciência que eu olhando a necessidade do reino, eu posso, tente entender, eu posso esquecer o mandamento e ir para oração. E na oração não vou receber um mandamento, eu vou receber uma permissão. Aonde na Bíblia nós encontramos construou tempos, criei rádios, façam trabalhos pela internet, isso é mandamento? Não. Inclusive, tem gente, pastores hoje, que ainda dizem que a televisão é do diabo, dizem que o computador é do diabo, irmão, a Bíblia não diz nada de computador, é mesmo? E quando eu vou para a minha oração com o Deus? O que ele diz? Então, andar só no mandamento, os tempos mudam e o Deus que está acima do mandamento, se você não busca, não há manifestação dele. Então, Jesus está dizendo, quando vocês fizerem tudo que eu mandei, vocês são ainda servos inúteis, a classificação de vocês é essa, porque, quer dizer, dá para ir além, dá para ir além do mandamento, agora, isso aqui pode ser um pouco complicado para a cabeça de muitos, pode ser tranquilo para a cabeça de outros, mas nós não vamos nos aprofundar nisso, nós vamos voltar ao nosso tempo. Gênesis 14, 18, Diz, e Melquisedeque que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, né, aquele encontro com Abraão, etc, e eles foram comer, então a Bíblia está falando mais uma vez do vinho, quero dizer para você, que a exemplo de Noé que se embriagou e ficou nu e depois não sabia nem que tinha ficado nu, eu quero dizer que o vinho aqui já era algo que tirava a razão. Vinho, na Bíblia quando aparece vinho, é sempre vinho, está falando de uma bebida alcoólica que como mostra lá desde Noé tira a razão. Noé perdeu a consciência de tudo, ele apagou, é como se ele tivesse um coma, as pessoas podiam falar com ele que não estava vendo nada, não estava percebendo nada. Aqui então, Melquisedeque se apresenta com pão e vinho, mostrando que não há restrição, não há proibição ao uso do vinho. Vamos seguir mais um pouco. Gênesis 19, 32, diz, vem a cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado, então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor, vês aqui eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite e então entra tu deita-te com ele para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Nessa noite tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Essa é a passagem quando o Ló sai daquelas cidades em Pelitente, Sodoma e Gomorra e as filhas acharam que tudo tinha acabado. Quando elas viram uma cidade completamente destruída, elas imaginaram sei lá o que e falaram assim pô, o que agora vai ter descendência nossa sobre a terra? Como vai ter descendência do nosso pai? Criaram esse projeto aí, essa estratégia e deram vinho ao seu pai de tal maneira que a Bíblia declara que ele nem percebeu as coisas que sucederam. Ou seja, que efeito o vinho gerou nele? Apagou. Mas quanto de vinho? Aqui quer dizer que ele estava tão bêbado, caísse tão bêbado. Quanto que foi? Não temos noção. Como é que uma pessoa pode imaginar exatamente em qual momento o seu sangue vai saturar do vinho? Ela não tem como prever isso. Ela não tem como prever aquele vinho que ela tomou com tais alimentos que ela já ingeriu durante o dia. Que reação vai ter aquele vinho com cada alimento que ela já fez uso durante o dia? Ela não tem. Então a pessoa diz assim não, eu consigo tomar cinco copos de vinho ou seja lá do que for da cerveja ou qualquer outra coisa da cachaça do Velho Barreiro do São João da Barra qualquer coisa dessa. Mas dependendo do alimento que ela já fez uso naquele dia ou do que ela virar a fazer ela pode ter uma reação que a surpreenda. De repente já era apagou. Você não pode dizer não, eu estou sentindo que o nível de álcool do meu sangue está em dez por cento. Ainda dá para tomar uns copinhos. bom, agora está em vinte por cento. A minha resistência chega até trinta por cento. Então dá para tomar mais uns copinhos. Você não tem este controle. Não existe esse controle. Ninguém tem noção. Ah, pastor, tem gente que toma uma caixa de cerveja. Tem, tem gente que toma cinquenta caixas. Eu conheci vários livros de pessoas que disputavam. O demônio se afoçava delas e elas disputavam para ver quem bebia mais cerveja. A camarada ganhava de todo mundo. Chegava a beber quarenta caixas de cerveja em uma noite e ia para casa tranquilão, endemoniado. Bom, aqui então nós vemos que com Ló, nessa referência de Gênesis de Gênesis 32, as suas filhas sabendo o efeito do álcool e acreditando no que elas declaram que iam suicitar descendência a seu pai, elas fazem uso do vinho embriada e seu pai nem percebeu nada. Pelo menos a narrativa bíblica diz isso. Números 6, 2. Números 6, 2 diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o modo de Nazileu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu Nazileado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu Nazileado sobre a sua cabeça não passará da palha até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Nós vemos aqui o chamado voto do Nazileado quando a pessoa separava anos da sua vida ou sei lá dias para um serviço a Deus um serviço específico durante um determinado tempo. Então Deus está dizendo se vai se consagrar o meu serviço não pode tomar vinho nem coisas que produzam o vinho porque o serviço a Deus requer sobriedade total. total. Então essa narrativa está demonstrando que a pessoa deveria ter uma consciência muito grande do serviço dela a Deus. Ela não podia vacilar em absolutamente nada até mesmo porque quem faz um voto a Deus e vacila a mão de Deus vai pesar. O próprio Deus vai acabar com o cidadão. Não pode vacilar. Então eu vou servir ao Senhor então você tem que ser só. Quanto tempo eu vou servir ao Senhor nessa função ou naquilo conforme eram lá as questões de Israel? Há cinco anos então durante cinco anos não vai nem comer uva. Olha o extremo de Deus. Mas existe algum mandamento para que não beba vinho? Não, não existe mandamento mas aqui existe. Na situação específica aqui está existindo um mandamento todos os dias do voto do seu dasileado ele não poderia além de não poder raspar o cabelo faz parte como o Sansão por exemplo e tantos outros em Israel também não podia comer do fruto da vide nem do produto chamado vinho que é feito com as uvas. Então proibição mandamento não aqui nós vemos uma situação específica no geral existe alguma coisa proibindo o vinho no geral não no geral não porém nós vemos diversas advertências nós vemos diversas advertências quer ver mais pra frente provérbios 3 9 provérbios 3 9 10 honra o senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares quer dizer o vinho a produção da vinha o vinho era produzido em terra fértil o vinho dava recursos financeiros o vinho era muito apreciado em Israel era sinal de prosperidade era sinal de alegria era sinal de um monte de coisa então eles estão gostando que o vinho aqui ele entra até como benção o vinho entra como benção está dizendo aqui transbordarão de vinho os teus lagares se você honrar a Deus com todas as primícias da tua renda da tua casa o vinho faz parte da tua benção está dizendo para o povo de Israel porém Noé tinha uma vinha e deu no que deu como que nós temos que trabalhar como eu sempre digo tem pessoas que chegam aqui e dizem ah pastor é bebida é pecado e diz assim qual vida? na minha não é eu conheço um bocado delas não pastor mas se disser que não pode beber os jovens vão abusar de que eu tenho com isso é problema deles os prostíbulos estão por aí os motéis estão por aí o que eu tenho com isso é sardinha cada um escolhe seu caminho eu escolhi o meu eu não posso chegar aqui e mentir dizendo aqui não pode beber e beber é pecado eu não sou mentiroso eu tenho que falar a verdade a verdade é que beber não é pecado mas todos aqueles que erraram se ferraram amém uma vez eu estava num casamento e surgiu esse papo eles estavam servindo lá as bebidas de fruta não sei o que falar assim oh tu piraní isso tem anos isso aí tem alma eu falei tá e daí não mas você não é crente eu falei sou não eu não quero não eu falei dá o teu as coisas aí resultado não mas não pode eu falei assim por que que não pode me prova que não pode aí as pessoas começaram a usar vários argumentos mas nada bíblico começaram a falar de situações contar experiências isso eu falei todas essas experiências são muito válidas mas eu quero saber do mandamento se esses três coquetéis aqui forem capaz de me nocautear aí eu vou me dar mal mas se não for não vai causar problema então argumentos extrabíblicos existem uma das perguntas que me foi feita falar assim se um dia você for um pastor que conselho você daria para um jovem na sua igreja coincidência ele profetizou eu disse eu disse assim olha simplesmente eu diria para ele se você levou a sua vida inteira sem conhecer o primeiro copo morra sem conhecê-lo esse é o meu conselho porque eu sei que tem gente que toma o primeiro copo e perde o controle vai para o segundo ou terceiro toma um dia daqui a pouco começa assim é sábado vamos tomar uma serra ali na esquina ouvi muito isso vamos tomar uma serra ali sábado olha o sol e tal vamos lá tá bom sábado todo sábado todo sábado depois do sábado vem com a sexta a sexta-feira está acabando a semana semana de trabalho merece uma serra acabou foi do domingo aí já era seita sábado e domingo daqui a pouco era de segunda a segunda eu tive casos assim na minha família pessoas que não passaram pessoas que começaram a beber com 19 anos de idade por causa de amizade começou na serra no sábado e acabou na cachaça como é que chama aquele negócio que bota no limão cachaça mesmo bota no limão na borda quem já foi cachaça aí caipirinha isso tomou né bastante então começou numa serra com a manada criada sem uma gota de álcool dentro do lar de repente já tinha parado na caipirinha 8 horas da manhã já estava dentro do bar tomando uma caipirinha eu sei disso então meu conselho é irmão tu não conhece o sabor do primeiro copo do álcool continue ele te fez falta até agora não então acredite não vai fazer falta porém ah pastor é proibido beber aí fale quem quiser eu tenho um compromisso perante meu Deus e eu não posso dizer que beber é pecado eu posso dizer sim que a embriaguez vai te levar ao pecado isso eu posso dizer eu tenho que agir né meu irmão eu não posso agir contrário a minha consciência não posso agir contrário a minha consciência aí vem aquelas perguntas maravilhosas mas pastor tem gente dentro da igreja que está doido para cair numa servinha num vinhozinho o que eu tenho com isso? o que eu tenho com isso? vai buscar a libertação vai clamar não pastor tem gente que já bebia de cair se tu falar que pode beber o camarada vai voltar beber e cair tá e o que eu tenho com isso? por acaso eu sou responsável pela vida de alguém fora desse público? o seu pessoal cada um faça da sua vida o que bem quiser o que bem entender eu tenho três filhos só amém? verdade é verdade então provérbios 20 do verso 1º diz o vinho é escarnecedor a bebida forte alvoroçadora e todos aqueles que neles erraram nunca será sábio ora todos aqueles que neles erraram errar cuidado isso aí pode te levar ao erro ah pastor então não é proibido não é proibido beber não não é proibido beber o que o senhor aconselha? não beba é esse o meu conselho entende? ou será que você é tão fraco que o cheiro do vinho consegue te alvoroçar consegue te dominar e te fazer errar então uma coisa é o mandamento outra coisa é a advertência e se tem uma coisa que não falta na escritura em termos de advertência é com relação ao vinho aqui você viu né provérbios 20 o vinho é escarnecedor o que que é ser? você ser acometido de uma situação e passar a ser um escarnecedor você zomba das coisas mais santas você despreza as coisas mais santas por que? por causa de um copo? talvez por meio um copo depende do organismo de cada um talvez por causa de dois copos mas você está dizendo chega ao ponto de escarnecer a bíblia diz que os escarnecedores não perdarão o reino de Deus escarnecer significa zombar das coisas santas a bebida forte é alvoroçadora já viu? o cara é quietinho né? o cara é quietinho tranquilo levantar dele dá um copinho de cerveja pra ele pronto ele é ali uma festa toda ele vira e volta a corte cara se solta eu conheci um barbeiro que ele dizia assim olha está todo mundo aí combatendo a maconha combatendo a cocaína e o álbum corre solto ele dizia assim a pior droga é o álbum ele dizia assim as pessoas me chamam pra fumar maconha cheirar cocaína eu nunca vou mas se eu tomar o primeiro copo de cerveja aí o que vem pela frente já era a porta que abria pra ele as drogas era o álbum e ele dizia assim hoje antes dessas leis que saíram agora até nos supermercados está escrito lá proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos parece 18, 21 vem o cartaz desse lá mas antes dessa lei se via jovens e adolescentes entrando nos bares e saindo com as suas garrafas e ele comentava sempre isso ele dizia a pior droga é o álcool é ela que abre a porta para outras drogas tem muito fundamento dificilmente você encontra uma pessoa que começou direto numa maconha numa cocaína normalmente vem pelo caminho da cerveja ah, mas tua cerveja é pecado? não o excesso dela eu sei que é vai te levar ao pecado mas que ela em si é pecado? não tenho essa visão as coisas estão no mercado para cada um fazer uso de acordo de acordo com a sua consciência então aqui provérbios 20 diz que é escarnecedor algoraçador e todo aquele que neles errar nunca será sábio ou seja o que eu entendo aquele que é dado ao vinho não consegue alcançar sabedoria e sabedoria é o que nós necessitamos provérbios 21 17 o que ama os prazeres padecerá necessidade o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá bom você já viu né esqueça o camarada que ele é viciado no vinho não tem um centavo que pare na mão dele eu conheci um camarada que era vizinho já falecido há muitos anos e ele quando chegava do trabalho ele vinha carregando você lembra aqueles garrafões de 5 litros de vinho não tinha os garrafões assim envolvidos numa cestinha ele vinha do trabalho com duas daquela sempre ele tinha dinheiro ele só chegava com duas daquela e ele passava o dia inteirinho bebendo a família quatro filhos os vizinhos que tinham que dar um quilo de arroz um quilo de macarrão um quilo de feijão e o camarada ganhava muito bem era funcionário do cais do porto na época do cais do porto não sei hoje mas na época pagava muito bem ele era funcionário antigo guarda do cais do porto concursava essas coisas todas mas a família vivia na miséria luz cortada telefone nem pensar água cortada e ainda a família não tinha que comer quatro filhos dentro de casa chorando de fome por causa de que? do vinho o dinheiro ia todo no vinho aqui diz provérbios 23 29 para quem são os as para quem os pesares para quem as pelejas para quem as queixas para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos para os que se demoram perto do vinho para os que andam buscando vinho misturado embora a bíblia exalte o vinho embora a bíblia não mostre mandamento contra o vinho a bebida alcoólica de um modo geral ela contudo adverte amargamente as advertências da bíblia com relação a bebida alcoólica são tantas que por pouco eu não poderia eu não consideraria as advertências como um próprio mandamento de proibição é o que muita gente confunde não mas a bíblia adverte 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 a mandamento é outra história porém com tantas advertências que eu acho bom nós tomarmos muito cuidado com isso né e está dizendo provérbios 23 29 e 30 para os que se demoram perto do vinho para os que andam buscando vinho misturado mas assim para esses são os as os pesares as pelejas as queixas as feridas sem causa os olhos vermelhos são para esses soa quase como um mandamento né a bíblia dizendo assim ó cuidado não pode deixar eu que sou forte eu tenho cuidado tomara que ninguém te veja numa esquina lá poxa tomou tanto cuidado né irmão que descobriu a primeira esquina então tem que tomar cuidado realmente aqui diz ainda provérbios 23 31 não olhes para o vinho quando se mostra vermelho quando resplandece do fogo e se escoa suavemente parece uma poesia cabalística né isso aqui né caramba no fim picará como a cobra e como o basilisco morderá os teus olhos olharão para as mulheres estranhas olha onde o vinho vai te levar bom tem gente que já quer mesmo esse caminho né fazer o que e o teu coração falará perversidade caramba por pouco eu não posso dizer assim irmão está proibido beber não é irmão vou destruir vou rogar praga conjuro e maldição que a advertência é pesada irmão e serás como o que se deita no meio do mar já pensou? ou seja vai cometer suicídio e como que jaz no topo do mastro olha o perigo no topo do mastro se equilibra lá se segura lá a vida está divertida do grande perigo e dirás espancaram-me e não me doeu bateu-me e nem senti quando despertarei aí então beberei outra vez é isso aí mas não é proibido beber? não aqui não tem esse mandamento mas tem esta advertência sabe qual é o meu conselho? você vier por uma estrada que tem um copo de vinho brilhando que nem diz aqui né te desvia irmão enquanto é tempo foge porque tem coisas que você não tem força para vencer Paulo adverte dizendo assim foge da prostituição ele vem com uma lista ele diz assim ó se é parte disso evita isso se é parte daquilo evita aquilo outro aí quando chega assim quanto a prostituição foge dela corre escapa ou seja ele entendia que tem coisas que são mais fortes se você ver uma portinha você vai querer ir em frente eu vou ler isso aqui de novo provérbio 23 31 não olhes para o vinho quando se mostra vermelho quando resplandece no copo e se escoa suavemente no fim picará como a cobra e como o basilisco morderá os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade e serás como que se deita no meio do mar e como que jaz no topo do mar e dirás espancaram-me e não me doeu bateram-me nem senti quando despertarei aí então beberei o branco Lucas 7 33 porque veio João veio João o batista que não comia pão nem bebia vinho e dizeis tem demônio veio o filho do homem que come e bebe e dizeis eis aí um homem o bilão e beberão de vinho amigo dos publicanos e pecadores muitos que querem defender eu não estou aqui para defender nada estou aqui para ver as advertências bíblicas mas alguns que gostariam de defender certamente por exemplo eu já vi um rapaz que até foi pastor hoje não é mais é desviado depois de ter um ministério glorioso e ele defendia muito chegava tranquilamente no bar e não ia ser ver não ficava espandalizado e tal e não ia ser o chope aí e tal para mim não faz a mínima diferença eu tenho a minha vida com Deus e eu não sigo exemplo de homens o meu exemplo é Jesus ele me mostrou seriedade sobriedade verdade não me importa quem do meu lado ou a minha frente caia a Bíblia diz olhando para Cristo autor e consumador da nossa fé então não importa quem a nossa volta cometa os delitos isso não nos escandaliza porque Cristo é o nosso referencial aqui então diz Jesus está falando veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho mas vocês disseram o que? tem demônio aí veio eu o filho do homem que come e bebe e dizeis eis aí um pumilão e bebedor de vinho amigo dos publicanos e pecadores então Jesus bebeu o vinho? bebeu ninguém viu Jesus embriagado? não ninguém viu Jesus embriagado não há nenhum relato de que poxa Jesus naquele dia extrapolou e disse assim vou tirar uma soneca que eu não estou me aguentando não não tem esse relato ah então se Jesus bebeu eu também posso beber ninguém disse que não alguém aqui falou que alguém não pode beber? não mas as advertências da Bíblia são sérias seguindo ainda 1 Timóteo 3.8 na mesma sorte os diáconos sejam honestos não de língua dobre não dados a muito vinho não cobiçosos de torpe e garante se Timóteo se Paulo está escrevendo isso para Timóteo não dados a muito vinho ele então não está colocando uma proibição ao vinho ele está colocando uma advertência que é o nosso assunto advertência aqui diz também 1 Timóteo 5.23 não beba mais água só mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades Paulo dá este conselho para Timóteo e ele acredita que a presença do vinho com a água lá misturada não sei exatamente como para Timóteo lhe faria bem é bem verdade que nós já vimos receitas médicas aonde o médico aconselhou um cálice de vinho cálice desse bem pequenininho olha toma um cálice de vinho no almoço ou era na janta já vi receita médica onde o médico passava e aconselhava isso para determinados casos dos pacientes durante um período de tempo agora não podemos confundir uma receita médica com o dia a dia aí tem que ver a consciência de cada um de repente não o médico me aconselhou um cálice de vinho poxa se um cálice é bom então um balde deve ser melhor aí é por cada um nós temos que ter consciência dos nossos atos saber que todo erro traz consequência né então diz aí título 2 3 as mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver como convém as santas não caloniadoras não dadas a muito vinho mestras no bem então o mesmo conselho que Paulo dá para os homens diálogos ou seja aqueles que tinham cargos dentro das igrejas ele também dá o mesmo conselho para as mulheres que elas sejam as mulheres idosas estão sérias no seu viver como convém as santas não caloniadoras não dadas a muito vinho então se Paulo fazer não dada a muito vinho significa que ele não tem um mente um mandamento de proibição proibição mas ele manifesta uma advertência então fica aqui nosso último conselho com relação a esta polêmica situação tem muitos versos que você deve achar assim um montão eu achei aqueles eu coloquei ali nessa folhinha aqueles que eu considero mais interessante para mostrar que embora não exista um mandamento de proibição embora não haja um mandamento de proibição contudo existe uma séria advertência né tem gente meu irmão que bebe todo dia e diz que é livro quando você costuma fazer uma coisa todo dia não eu gosto gosta e não percebe que já é escravo o dia que tentar largar vai se decepcionar vai ver que não era tão forte quanto pensar outra coisa que você tem que sempre tomar muito cuidado com o que você come ou bebe o que você come ou bebe cai na corrente sanguínea que quando as coisas caem na corrente sanguínea elas criam uma dependência quer ver uma coisa? não vou nem dizer uma semana passa dois dias só dois dias comendo só coisa doce no terceiro dia você vai estar desesperado querendo alguma coisa salgada além da necessidade do teu organismo de ter o sal o teu organismo já está viciado além do seu organismo ao seu corpo em si necessitar do sal a sua corrente sanguínea já está viciada em ter o sal se você inverter passar dois dias comendo só coisa salgada vai chegar no terceiro dia você vai estar desesperado nem que seja pegar um açúcar puro e colocar na boca o seu organismo vai clamar por aquilo então se você é um camarada que bebe todo dia você bebe lá o seu cálice ou o seu corpo todo dia todo dia você bebe vai chegar um dia que quando você quiser ficar livre daquilo o seu organismo vai te mostrar que você tem uma nova guerra para vencer você só vai descobrir que é um viciado quando você quiser parar enquanto você não quiser parar tudo é normal é que nem prostituição recebi o e-mail de um jovem pastor pelo amor de Deus ora por mim não consigo largar a prostituição mas não consigo largar a prostituição viciou viciou e agora é a luta mas não clama busca clama pelo sangue de Jesus porque vai ter que largar se não largar vai nunca ter uma vida com Deus então tem que tomar cuidado com aquilo que você faz e faz e faz isso pode criar o que nós chamamos um ciclo vicioso e depois ainda que presta muita atenção nisto ainda que o seu organismo seu corpo né enfim seu organismo de um modo geral ainda que o seu organismo não grite por certas coisas o seu fator psicológico que é muito pior grita e te leva a conduzir o seu corpo a determinadas práticas e depois você diz assim mas eu não precisava daquilo eu não tinha nenhuma necessidade daquilo aquilo não me acrescentou nada é mas o teu fator psicológico já estava viciado quando entra o mês de junho as férias do meio do ano dos colégios ou quando vem entrando o mês de novembro aquelas férias do final de ano dos colégios eu sinto o cheiro de pipa no ar eu sinto cheio de pipa as vezes eu não tenho nenhuma noção de tempo não sei que mês estamos não tenho noção que as férias escolares vão começar eu não tenho nenhuma noção que de repente aquele cheiro eu digo isso não é que época nós estamos é a época das férias escolares eu tenho uma marca porque eu fui viciado em pipa eu acordava e não tomava café eu pegava pipa dava oito nove horas da noite e as vezes até dez horas da noite que eu estava soltando pipa o meu fator psicológico ele criou um sistema que hoje quando entram as férias escolares aquele período pode morrer barguer e pipa já tem um monte quando entra aquele período das férias escolares eu sinto como alguma coisa no ar é um fator psicológico que muitas vezes é maior que a própria necessidade física então você está diante de um complexo chamado você mesmo então tome cuidado com a advertência lute guerreiro porque as coisas não são tão fáceis quanto a gente pensa muitos pastores não resistiram voltaram a cair na prostituição outros não resistiram voltaram a cair nas bebidas alcoólicas eu vi o testemunho de um irmão que se desviou não era motivo para ele se desviar mas ele se desviou porque ele chegou na casa com o pastor e o pastor pediu ele pediu água o pastor pediu pega aí pega aí da geladeira quando ele abriu a geladeira era do bar velho barreiro só essas a geladeira do pastor lotada de bebida fora porque o camarada era um viciado ele era entregue aquilo e ninguém nunca tinha percebido só era sóbrio na hora que estava na igreja fora dali o vício os fatores psicológicos muitas vezes são mais fortes que nós então mandamento é proibido de vez quem quiser dizer isso me diga eu não posso porque eu não entendo assim o que tenho estudado na mídia porém vamos ficar com esta pequenina advertência amém quer um conselho? não beba esse é o conselho que eu te dou porque é o conselho que eu darei após os meus filhos mas cada um faz da sua vez o que bem quiser amém? eu estou aqui fazendo da minha eu estou bem quieto né? eu acho que eu tenho que estar aqui para servir de Jesus dessa maneira eu estou aqui cada um siga o seu curso amém? vamos dar uma paradinha e já já a gente volta amém